Bom dia, boa tarde, boa noite, Fih! É mais um vlog mais pra vocês! Por que que a pessoa não pode dormir com a roupa que ela usou o dia inteiro? Com a camiseta? Tô eu aqui! Com a mesma camiseta! O Marcelo falou assim, você vai mostrar que você dormiu com a camiseta? Eu falei, vou! Porque foi isso que aconteceu aí! Marcelo, me deixa! Deixa eu te falar uma coisa, eu tomei banho ontem Não foi de noite, mas eu tomei banho Com você até, você lembra? Tomei um outro depois de você, viu? Que que é? Foi que eu tomei um banho depois de novo E eu não, porque eu sou porca, eu sou dessa Então é isso, vou tomar um café agora ali, olha Tá fazendo café, tá vendo? Peraí Ih, eu sou ruim nessas coisas de apontar o dedo ali, ó Tá fazendo café Não repara na bagunça não, tá? As panelas tão limpinhas Você também tem louça espalhada na sua cozinha Já vai comentando, já vai compartilhando Já vai deixando seu like, chega com os dois pés no like Vocês já ouviram falar de Home Depot? Explica, Marcelo, o que é Home Depot é... o que que é mesmo? Um depósito de construção, Marcelo, acorda, filho, pra cuspir É isso mesmo, é isso mesmo Falando, falando, falando Ô, não tá gravando Você também fez isso com seu celular, não vem pra história Agora pode 3, 2, 1, gravando É Bora ver os pins, vim Bora ver os pins É, aí Olha, uma luz Ai, que legal Tipo assim, aí, você faz o que com ela? Olha Faz isso aqui, olha Vocês tem que sentir o cheiro, sente o cheiro É forte, né? Isso aqui é tudo natural, né? É forte O que é isso? Isso é luz? Você pendura lá em cima Isso aqui parece outra coisa, velho 64 Parece aqueles coisas de animal É isso que eu ia falar, velho Faltou só os cabritinhos Isso aqui é outro preço, ó 49,98 39 39 Mas isso é diferente, né? Fico com dó Tem uns que é plantação já pra fazer isso, né? Mas eu fico com dó Porque depois fica tudo seca, morre tudo Tem que jogar tudo no lixo Olha quanta Olha quanto custa as luzinhas 2,28 É porque vem só 100 Barata, né? Vamos entrar com ele baixinho de novo? Não Pra as pessoas não verem Bora, sabe o que eu tomaria? É Um Monster pra acordar Eu não gosto muito de planta Porque eu não cuido, né? É uma alemã cuido de mim Mas essa aqui eu acho muito linda Olha essa orquídea azul Bonita, né? Será que é 10 dólares, Marcelo? Ou é 30 e pouco? Essa aqui tá bonita Tá Bonitas, né? Olha essa Eu acho bonito Olha ele Mostra do meu povo Olha esse Com agui de Natal Esse aqui é de mentira ou é de verdade? Esse é de verdade De mentira É? Aham Eu já sabia Caraca Sabe por que que eu sabia? Que é brilhante E esse Elvis Presley tem? Tá sem pilha Porra Você viu que veio um tiozinho atrás da gente, né? Eu vi Por que que ele veio? Pra saber o que que nós tava fazendo? É, aí ele vai lá comunicar alguém e vai falar que a gente não vai poder gravar Quer valer? Então mostra logo pro povo Então vamos andando aqui Eu vi esse povo muito chato, mano Tá com medo de quê? É 119, 219 Nossa, essa aqui parece de verdade, hein? Igualzinha aquelas, né? Que a gente tava lá Nossa Essa aqui parece muito de verdade Olha aquela que vai mudando de cor Aquela ali, olha Ali Olha que linda Eu não gosto de árvore colorida Mas assim que muda de cor ao mesmo tempo eu acho bonita Muda tudo pra mesma cor, né? Olha que linda Mano, essa é muito show, tá vendo? É, olha o precinho Não é cara, 200 dólares Olha o tamanho da árvore É Não achei Leão é natalino? Enfiou um Papai Noel na cabeça dele e fodeu Tá bem Olha Cara, é uma árvore pra vida inteira Pega pra você ver 263 Olha como ela é forte Não é igual a nossa, aquela porcaria A nossa, cada dia que você... Cada vez que você tira ela da caixa, caem os pedaços dela Olha quanto é aquela lá que eu gostei R$199 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 É, mostra pra eles como é grande isso aqui Olha os barbecue O nego vai chorar nos preços dos barbecue Mostra, Marcelo Churrasqueira Essa aqui vai Mais pica de todas Essa aqui é cara Essa é? Essa é? Olha a marca dela aqui, ó KitchenAid KitchenAid Ah Olha Esse é o sonho de qualquer churrasqueira, né mano? Agora tem uma mais baratinha aqui, ó R$229,00 R$200,00 R$300,00, né? R$179,00 Ó, essa aqui, ó Parece Tá num tamanho bom E um preço da hora É Quanto nós pagamos na nossa? A nossa foi R$80,00 R$80,00? Nós é foda, né? Aí Nós compramos aqui a nossa, né? Foi o nome de... Tava em promoção Tava de promoção Essa aqui também é bacana Maneiríssima, né? Olha essa aqui É um forno industrial Caraca, mano Pesado? É Meio pesado Caiu Não fui eu não, hein? Ó, aqui é só produto de limpeza Aí você, meu amigo Que é chegado num cano Tem muito cano aqui E o tiozinho tá seguindo nós, velho Mas nós só tá olhando, tio Nós não tem dinheiro pra comprar não É Só a geladeira 4 doors É isso, né? Só a geladeira 4 mil dólares LG Quanto custa essa geladeira, minha amiga? Escreve aí pra mim Olha, olha que churro geladeira Só tá caindo, olha Tá caindo Não, o que tá caindo? Isso aqui é pra poder abrir, ó Ah Mexe aí A pessoa é tão pobre Que acha que tá caindo o bagulho Ó Fecha sozinha Me fala, filho Olha, mano Quanto é que custa essa geladeira aí? Olha, mano No Brasil? Me diga Aqui, ó O mais meia boca que tem Quatrocentão É Entendeu? Ó, mas até aí, ó Esse aqui é meia boca E já não tem resistência E é 100 dólares mais caro Então, ó Esse aqui Custa 350 Tem gente que tem desse aqui, ó E não sabe limpar a porra do negócio Eu como já limpei muita merda Muita casa Eu sei limpar isso aqui Então o meu não ficaria cagado, né Marcelo? O Marcelo também sabe limpar Aqui que eu falei pro povo Que aqui também tem de fuga, ó Ah, fogão a gás De fuga é ótimo Falei pra você, Fih Aquele dia que eu ensinei você ia fritar ovo Que aqui também tem fogão a gás Só que aqui na Flórida a gente quase não usa Olha aqui É Isso aqui é um fogão industrial praticamente E tem esses aqui, mas meia boca Mais cagadinho aí, ó Meia tão valor aí, ó Tá vendo? Pois é Quatrocentão Olha que maneira essa bancada, velho Nossa, tá por na garagem, hein? Você que gosta de uma ferramenta, meu amigo Ó Hã? Nossa, mano Isso aqui é uma arma branca Mas você pode andar com ela Você pode andar com ela no cinto ainda, ó É por causa da mão, né? Hã? A lâmina tem que ser menor que o seu dedo, ó É? É, é lei Como é que você sabe disso? Uai, porque é assim que funciona, mano Tá vendo? É menor, pode vender E quem tiver um dedinho pequeno? Você é meu amigo marceneiro? Pira Você vê o preço então, ó 129 dólares pra essa maquininha aqui, ó Essa aqui, ó Essa fresazinha aqui, ó 369 Pega aí, ó Ali no canto, ó Não, azul não tem Só vai ter verdão Bora Nossa, uma nota desse tamanho Porque eu comprei só um bagulhinho É Desperdício de papel Viu, tio? É É um desperdício esse papel Nossa, tá feio mesmo, hein? Olha, Maria, mostra Mostra pro povo A nuvem negra em cima da nota Olha o Zeppelin É verdade, ó Good year Good year É Vão que ainda tem que levar a Sofia no médico Pra ver aquele dedo dela cagado Ah, verdade Já gastei quase mil dólares no dedo da Sofia aqui, filho Sofia, mano Ela já passa escondida Aí, nego pergunta Por que a Sofia não aparece? Pergunte pra Sofia Hashtag Pergunte pra Sofia A gente acabou de sair do dermatologista que tá cuidando o dedo da Sofia O que ela tem no dedo é uma verruga Eles chamam aqui de wart Mas nada mais é que uma verruga Mas é aquelas verrugas Sabe aquelas verrugas? Hã? Que é um vírus E aí, ela vai crescendo E a verruga, Fih Começou a crescer assim na... Na... Como fala? A matriz da unha dela E afetou a unha dela inteira Quebrou a unha dela no meio E depois começou a espalhar aqui pelo dedo Ficou um negócio horroroso Aí eu trouxe ela aqui Aí ele falou assim Ah, você pode tentar matar com... Esses remedinhos, sabe? De matar a verruga Ou a gente pode fazer laser que mata mais rápido O primeiro laser deixei as calças, Fih Deixei quinhentão Aí depois o outro foi 80 Aí depois ele não me cobrou Agora me cobrou cenzão de novo E ele falou, Marcelo Que... Ele falou assim, olha Vamos torcer pra não ter cagado a unha dela Porque ele falou que se cagou a matriz A unha dela vai ficar assim pra sempre Mas vai dar tudo certo Né, Sofia? Vamos, vamos Tadinho Pior que dói aqueles laser Que nem laser de cicatriz, sabe? Pra arrumar cicatriz Queima Olha que coisa mais linda da mamãe Marcelo vai ter que passar aqui na Staples Pra comprar uns negócios pra ele aqui Olha, Staples Rapidão, né? É estilo Office Depot É estilo um negócio de... Aquele é a Calunga do Brasil Calunga? É, Calunga Ai que céu lindo, olha que céu lindo, Marcelo É, tá vermelho Deixa eu baixar a luz, ó Faz print Aqui também, ó Tem o Dollar Tree, ó Tá vendo como é que é o mall, gente? Tudo os malls é assim, ó E todas as lojas boas juntas Tem essa academia aí, ó Dollar Tree Aí lá tem o Staples Aí do outro lado tem o TJ Maxx Ó, gente Tá na mora Mora? É Uuuuh Eu quero Eu quero 10 dólares Nossa Tudo é caro Não é uma loja bom Tudo é caro Olha o Boo Parece o... Oi, pessoal E aí, doida Temos uma câmera aí, tá vendo? Tá vendo, Sofia? O vlog já tá ficando mais... Você já falou com o povo, Fia? É Ah, eu tento Você tenta falar em português É É Eu messed up a little bit E eu was like, is that even how you say it? Eu não vou pôr a legenda nessa porra não Fala em português Pode falar errado que eles não ligam, né? Vocês não ligam, né? Fala pra Sofia que vocês não ligam, tá? Pode falar Pode falar à vontade, meu amor O povo vai te entender Vai por mim Eu quero essa cadeira de Natal, gente Vai, Marcelo, que da hora, né? Ai, gostei, vai ser Marcelo Ela era 300 em Tralala Melhor do que eu 129, Marcelo Nossa, vamos levar agora duas A Sofia fez um amigo O cashier O caixa da loja Ela foi pegar um bagulho pra beber Pera aí, tio, que nós vai passar Nós é taticelo O senhor conhece? É Calma aí, filho Caralho Ixi, é braço, hein? É braço pra caralho Então A Jabiraca, mano Ela é praticamente um transformer É Obrigada 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 É o nosso amigo que nós fizemos A Sofia falou que o tênis que ele tá usando custa mil dólares Não é, Sofia? É Ó, tem mais ali Quer passar aqui, ó Ficou legal, né? Ah, e aqui na nossa rua já não tem muito, tá vendo? Tá Agora precisa montar É, aí o problema, né? Por quê? Porque você caga nas coisas que você monta Precisa montar, velho Ele, mano Ele ou ele... Ele coisa... Aperta demais o parafuso, espana Você lembra disso, Marcelo? Essa tua mãozinha É um cavalo, velho Você é cavalo, Marcelo Tu é um horse Hein? Tá inflamando de que aí, Marcelo? Tá inflamando que sobrou, né? Quem vai montar? Você, né, ué? Então Só olhando aqui dá pra montar, não é não? Manual Manual é um cacete Vai, como é que vem? Olha que da hora Dá pra errar? Corzinhas, parafuso E o manual Deixa eu usar ele, velho Tá ridículo, né? Sentado aqui no chão O cara tem que ser o super-homem, velho Pra enfiar essas rodas aqui Pega o pirocão aqui, ó Viu, gato? Oi, amor Dezesseis minutos já que eu tô montando isso Você tá pintando Porque eu tô agora e não vi nada montado Vou buscar a minha chave Isso aqui tá muito ruim Chave merda Ô, bem Hã? Vai ficar chato isso aqui Por quê? Porque demora muito Então desliga Não é pra você ficar falando Você não sabe fazer, não? Tcharam Aí, gato Senta aqui Tcharam